A disciplina positiva é uma maneira de educar que foca em ensinar as crianças em vez de apenas punir. Ela busca explicar por que um comportamento não é adequado e como melhorar. Com isso, as crianças aprendem a entender suas ações e a desenvolver empatia. Ao usarmos a disciplina positiva, criamos um ambiente onde todos se sintam seguros e respeitados. Que tal brincar de batatinha frita 1, 2, 3? Depois da brincadeira, você pode conversar com a criança sobre como seguir a regra de ficar congelado deixou a brincadeira ainda mais divertida. Essa é uma maneira leve de falar sobre disciplina e a importância de respeitar as regras. Legenda Adriana Zanotto